Se você não me conhece, meu nome é Aline Floerner, sou criadora do método QR2 de Estudo por Questões e professora do canal Estudante Estuda. Primeiro, eu gostaria de lhe dar uma breve orientação de como fazer as questões para ter o melhor rendimento possível com o método QR2. Ao começar a bateria de questões, leia a questão. Tem certeza da resposta? Segue o vídeo. Tem dúvidas, mas tem quase certeza? Pause o vídeo e reflita sobre a questão. Isso vai aguçar seu cérebro e ele vai entender e reter melhor aquele conhecimento. Responda e dê o play. Veja a resposta e anote sua dúvida. Repita isso para todas as questões. No final da bateria, releia todas as suas anotações. Amanhã, releia suas anotações e refaça a bateria. Veja se melhorou. Melhorou? Você está no caminho certo. Piorou? Releia suas anotações mais vezes e refaça a bateria até melhorar. As anotações e revisões frequentes vão fazer você subir de nível e vai melhorar muito nas provas. Deixe um comentário com dúvidas ou sugestões. Boa aula! Vamos para a tela? Estudante Estuda Inéditas 2021 O regime jurídico de direito público é aquele aplicável no exercício da função pública, buscando satisfazer os interesses políticos. E tem errado. O regime jurídico de direito público é aplicável no exercício da função pública, busca satisfazer os interesses da sociedade. Conforme Justin Filho, o regime de direito público consiste num conjunto de normas jurídicas que disciplinam poderes, deveres e direitos vinculados diretamente à supremacia e à indisponibilidade dos direitos fundamentais. Estudante Estuda Inéditas 2021 É exemplo de aplicação do regime jurídico de direito público quando o Estado desapropria um imóvel particular para construir uma escola. Item correto Exemplo de aplicação do regime jurídico de direito público O Estado desapropria um imóvel particular para construir uma escola. Pode haver um conflito entre o interesse do proprietário do imóvel, que pode não querer se desfazer do seu imóvel, e o interesse da sociedade, que necessita da escola. Nesse conflito, o Estado se utiliza da supremacia do interesse público e coloca-se em posição de superioridade perante o particular. Estudante Estuda Inéditas 2021 No regime jurídico de direito público, os interesses da sociedade são indisponíveis, ou seja, o agente público atua em nome da sociedade. Item correto Estudante 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 Estuda Inéditas 2021 O poder público sofre várias limitações ou restrições. Um agente público pode vender livremente um prédio em que esteja funcionando o hospital público, desde que seja para atender os interesses do prefeito de sua cidade. Item errado Estudante 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 Inéditas 2021 Os agentes públicos sujeitam-se que a lei autoriza ou determina. Na descrição deste vídeo, temos links especiais, como acesso ao nosso Telegram e Instagram. Acessa lá e inscreva-se no nosso canal, além de ativar o sino para receber mais conteúdos que postamos toda semana. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!